Fala galera, suave na nave? Chegou a hora de você personalizar, mudar a cara do seu Android e deixar ele gostosinho nas redes. Se liga só que projeto incrível, olha só isso aqui, um layers com 3 wallpapers, tá incrível. Fora isso, projeto aqui de clima com hora, então ele muda, chegou a noite vai ficar lua, vai chover e vai ficar aqui a tempestade. Muito legal, nuvens com chuva, ele sobrepõe o wallpapers e é também o widget. Aqui a dock tá muito, muito legal, vou te mostrar como que você enquadra ele certinho no projeto, na layers. Sensacional, então fortalece no Jair porque esse projeto deu muito trabalho e esses 3 wallpapers estão incríveis. Clique na descrição, bora pro vídeo, play to play. E pra começar esse vídeozão, se liga só que projeto incrível galera, são 3 wallpapers com layers, pode ver nos dois aparelhos, aqui o S23 FE, tá muito bacana. E aqui ó, o Icompack é uma dock, são dois projetos e aqui o clima com hora, tudo bonitinho. E aqui fica de noite, fica nuvem, passa por cima do projeto, é muito legal. São 3 wallpapers nesse estilo, vou te mostrar como que monta, como que configura, porque tem que enquadrar certinho e te mostra passo a passo, beleza? Vou te mostrar os wallpapers e como que fica aí os 3 projetinhos, muito bacana. Ó o primeiro projetinho que ficou legal no wallpapers, ó que bacana, esse que eu tô usando, esse é que eu tô usando no FE, muito legal. E esse daqui ó, sensacional, vou te mostrar os 3 wallpapers e vou também te mostrar um com nuvem aqui no meio que ficou muito bacana. Se liga só, ó, aqui ó, à noite, ó, que muito, muito da hora. E aqui, manhãzinha cedo ó, as nuvens, cara, fica sensacional, agora eu vou te mostrar os wallpapers. E esses são os 3 wallpapers com layers, ó que bacana, tem esse, esse e esse daqui. Pode ver que ele tem um formato aqui do mua, e aí você vai ter que enquadrar o projeto certinho, beleza? Agora eu vou te mostrar como que monta esse projeto incrível. Pra montar é bem simples, você vai colocar o wallpapers da sua preferência, sinal de pinça, você vai limpar tudo, tirar dock, tudo, 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 e vai adicionar o KWGT. Você pega aqui qualquer tamanho, arrasta, criar, opa, foi aqui pro meio, vou pegar aqui e voltar pro cantinho aqui, ó, aqui, redimensiona a metade da tela e baixa um pouquinho pra baixo da layer. Clica dentro, importar, aí você vai, downloads, você vai procurar lá, mega download, cadê o mega download, mega download, setup 81, aí vai vir clima e dock. Vai clicar em qualquer um deles, vai carregar, eu vou clicar aqui de novo, já vou importar e vou colocar clima. O meu demora um pouco, tem muito projeto, vai carregar e eu já mostro pra vocês. Pronto, carregou, clico no clima, aqui ficou muito embaixo. Clico em grupo da sua posição, posição e subo. Aí eu vou ver lá, ó, salvo. Ó, ficou muito grande e um pouquinho pra cima. Clico dentro de novo. Eu posso fazer aqui também, eu posso redimensionar, ó, pera aí. Deixa um pouquinho maior, aí, ó. Ficou um pouquinho grande. Vamos lá. Aqui pra dentro, clico dentro. Vou diminuir a camada um pouquinho. Cinco. E posição, vou descer mais um pouquinho aqui, ó, quarenta. Salvo. E aí vem aqui, mais um chorinho. O tamanho ficou certinho. Vem aqui de novo. Quarenta e cinco. Mais um chorinho, pra ficar bem alinhadinho, ó. Ficando cinquenta, cento e cinquenta. Ficou perfeito, aí, ó. Você tá na medida exata. Viu como você tem que fazer? Diminui o tamanho ou aumenta o tamanho, depende da tela do seu aparelho. Então eu fiz um padrão pra não ficar muito desproporcional. Pode ver lá no S23 FE, tem uma tela pequena. Ficou perfeito. E aqui é o S23 Ultra. Então aqui ficou grande. Então eu vou ter que diminuir, recalcular. Mas isso é simples e fácil de mostrar aqui passo a passo. Agora faz senão de pinça. KWGT. Pega lá qualquer tamanho. Coloca na dock. Só redimensiona aqui. Clica dentro. Coloca na dock. E aqui está. Vamos abrir o telefone ou câmera. Porque cada aparelho é diferente. O meu Samsung. Você usa no Plus, Motorola, entre outros. Aí é outro esquema. Clica no telefone. Editar. Coloca o telefone do seu aparelho. Mesma coisa, câmera. Clica na câmera. Editar. Coloca a câmera no seu aparelho. Fez tudo isso. Salva. E aqui está. Não quer ficar abrindo quando abrir aqui, que depois você regulou certinho. Faz isso só depois que você deixou tudo alinhadinho, tá? Clica dentro. Toque. Ação do custo. Ação do custo. Clica em nenhum. Salvou. Clicou. E aqui está. Pode clicar dentro que não vai abrir mais. Beleza? Muito fácil. Cara, é um dos projetos mais da hora que eu fiz nesses dias. Porque está muito legal. Com esse wallpaper casou demais. Espero que tenham gostado do vídeo. Fortalece no joinha. Até o próximo videozinho. Aperta o play. Fui. Se cuida, hein? Pralace no joinha. Pralace no joinha. Tchau, tchau! Pralace no joinha. Pralace no joinha. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing. Making me feel like I'm falling. And why?